emissoras. Olha, são sete horas trinta minutos em Teresina, sete e trinta, sete e trinta. Todo bom dia, estamos no ar com seu comando geral aqui na sua O Dia TV, canal vinte e três ponto um, afiliado à Rede TV, no estado do Piauí, o Papoco está no ar. Comando Geral, FM o dia. Vamos para os principais destaques do seu comando geral de hoje. Olha, hoje você confere entrevista com a candidata a deputada estadual pelo partido Solidariedade, Ana Melca Cadena. Ela vai apresentar pra gente as suas principais propostas, metas, planos para a sua gestão. Denúncia de asfaltamento irregular na Avenida Jeromênia, no bairro B.A. Você sabe o que é B.A.? Buenos Aires. Muito bem. Olha, vazamento de água é muito e muito desperdício no cruzamento da Avenida. Walter Alencar com a Miguel Rosa e mais no seu comando geral de hoje. Moradores do bairro Mocambinho, reclamo de obra inacabada. Tudo isso e muito mais. Você confere no seu comando geral que já está no ar a partir de agora. Comando geral FM o dia. Vamos começar esse negócio direito. Chico Gomes, bom dia Chico Gomes. Você fica me atrapalhando, rapaz. Ah, hoje mudou. Bom dia, bom dia. Bom dia Cláudio, bom dia Aliezer, bom dia nossa querida equipe, bom dia você de casa que nos acompanham diariamente. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Bom dia Aliezer. Bom dia, Cláudio Alencar, Chico Gomes, ouvintes, telespectadores, internautas. Estamos aqui com a voz até um pouco cansada, mas hoje é sexta. Ah, ah, ah. No final de semana tá chegando pra descansar. Tá certo. Eu quero aproveitar, Cláudio, me perdoem bem aí, sextou. Sextou. E eu quero pedir permissão pra atender um pedido de um telespectador. Primeira hora tem uma avaliação aqui, mas pedi que fosse com os três, que nós nos levantássemos dois segundinhos pra ele dizer quem é o mais bonito dos três. O negócio é sério. É sério. Aí é o seguinte, eu acho e acredito que é o Chico Gomes, que é o Chico Gomes. O Cláudio Alencar é desabonitado, é aquele ali. Aí é o seguinte, o ouvinte vai mandar mensagem, vai ligar e vai confirmar. Chico Gomes já tava ganhando. Na primeira hora eu já ganhei. O que foi esse doido? O que foi esse doido? Rapaz, os ouvintes já... Meu amigo, eu sou o Cláudio Alencar, muito bom dia. Pinga aqui, pinga com lá, nunca para de pingar. Bom dia. Pois é. Eu nunca fui muito bem aprumado, então eu vou ficar calado pra fazer a vontade do ouvinte. Vamos lá, vamos lá. Comando Geral, FM o dia. Olha, são sete horas trinta e três minutos. Sete horas trinta e três minutos. Vamos trabalhar. Olha aí, meu amigo. Jornal Dia, líder em credibilidade, o melhor, o maior, o papoco. O Jornal Dia são setenta e um anos e na edição de hoje, dois de setembro de dois mil e vinte e dois. Aliás, o auxílio seiscentos reais. Marcelo Castro afirma não ter espaço no orçamento. Olha aí, olha. Bom dia. Setembro amarelo. Preocupação financeira, solidão e luto podem desencadear a depressão. Agora, meu amigo, preste mais e mais. Isso, vai, vai, vai. Aí, para. Stop. Olha, com irregularidades, obra da Prefeitura de Teresina segue parada. Olha, de acordo com o Ministério Público do Estado do Piauí, as obras de acessibilidade e revitalização do Centro Comercial de Teresina estão suspensas por terem sido realizadas totalmente fora do que era previsto no projeto. fato que foi reconhecido pela Prefeitura de Teresina que deve enviar novo projeto ao Ministério Público até o final de setembro. No jornal dia de hoje, olha, é Prisma, na página Prisma, Luciene Sampaio recebe sociedade no seu nível. Ah, agora, tem um negócio de nível. É, agora, tem um negócio de Instagram, aniversário, não é nível. River, jogador acusa clube de não cumprir contrato. Festival de Artes Negras realizado em Teresina. Segura aí, viu, Chico? Pombinho, segura aí. Ó, espaço do leitor. Atendimento 2106-9900-333333333, comercial, 2106-9919, redação 2106, segura, 2106-9924. Segura aí, Rafael. Olha, Jornal Dia, líder em credibilidade, você já encontra o seu Jornal Dia em todas as bancas e gaseteiras espalhadas por toda a capital. Ah, Rafael, obrigado, Rafael. Por toda a capital e por todo o território piauí esse. Chico Gomes, Chico Gomes. Ele, líder de credibilidade há 71 anos em todo o Piauí e Maranhão. O Jornal O Guia! Ô, Rafael, vamos começar pelas fotos que estão aí. Tem umas fotos aí no grupo? No grupo. Tem umas fotos, tem umas fotos aí. Ah, vamos acelerando, vamos acelerando. Olha, o que chama a atenção hoje do jornal é essa página aí do Jornal Dia. Pronto. Me diz uma coisa, esse negócio de tá lá paralisado as obras, aí é onde entra o problema dos técnicos. E, Cláudio, mas aqui... Se tivesse técnicos... Não, mas me perdoe, me perdoe. Aqui é diferente. Ah. Assumiu a gestão e já existia projetos, já existia toda uma situação já aprovada pra ser executado. Pois não. Pois o prefeito disse, não, eu vou fazer o projeto diferente do que já tá posto. Ora, rapaz. Porque esse projeto é da gestão anterior. Gente, o projeto não é da gestão anterior, o projeto é da cidade, é do povo. Já existia um projeto já aprovado, definido, só pra ser executado. Pois o prefeito, pra não dar mérito. A gestão anterior simplesmente fez diferente do que já estava planejado só pra satisfazer o seu ego, o seu meu prazer. É uma gestão que não se preocupa em fazer aquilo que tem que ser feito, que já tá no cronograma da cidade. Meu amigo, você foi eleito pra executar aquilo que já foi feito. Você quer fazer algo que é a cara da sua gestão, planeje, planeje e tente executar dentro do seu mandato, dentro da sua gestão e caso você deixe tudo aprovado direitinho, a gestão que vier vai ter que executar do jeito que tá aprovado. Isso chega a um ponto tão preocupante que até as obras do orçamento popular que foram asseguradas pela gestão anterior não vão ter prioridade agora nessa gestão. essa afirmação ela foi dada de forma clara do lançamento do orçamento popular deste ano. O que choca porque a gestão ela não é de uma pessoa. Ela independe do gestor. Ela é sempre para a cidade. Os cidadãos pagam seus impostos e merecem, devem ter o retorno disso. E não importa se foi um prefeito anterior, se foi uma liderança anterior que assegurou determinada obra determinado benefício. Tem que acontecer. Se já estavam no papel, no planejamento para ser executado, tem que acontecer. Mas nem o orçamento popular é respeitado pela gestão. E tem mais, tá fazendo as lideranças comunitárias que só existe orçamento popular com liderança, né? É verdade. Fazendo todo mundo de abestado, todo mundo de besta, porque quando chega na época do orçamento popular, o que é que o pessoal faz? Vai procurar as demandas das principais demandas da comunidade. Aí os caras vão, andam, fazem reunião. Antes do orçamento popular, tem reunião entre eles. Tem uma plenária, votação, um discute o que é melhor. O bairro do Eliezer tem uma situação lá que pode ser colocada em discussão para que a gente abra a mão, o Eliezer abra a mão e jogue para a Irmã Dulce ou ali para o Mucambinho discute a prova para ser executado. E o prefeito não está cumprindo, sabe o que ele está fazendo? Ele está contrariando a vontade popular. Está contrariando a vontade do povo. Então, isso é algo que a gente fica muito, mas muito decepcionado com alguém que diz, vou cuidar de gente, eu sei resolver, eu sei fazer, as minhas mãos são limpas, dizia, minhas mãos são isso, são aquilo, e até agora a gente não vê nada. Mas o povo já está respondendo. Eu acho que o cérebro do doutor Pessoa é no dedo, que ele fala mais para a mão do que eu não. o povo já está respondendo, não tem ninguém da casa ou da família do prefeito candidato. É verdade. E ele não veio querer dizer que é porque estou com muitas responsabilidades, é não. Qualquer candidato com chance e estrutura para ser eleito é candidato. E até tentou, Claudio, tentou emplacar a mulher e o filho nenhum do doutor deu certo. Não deu certo. Então, 21069917, você manda seu mensagem comentar o seu bairro, a sua comunidade. Vamos falar de coisa boa. Opa! Olha, vem aí a tradicional festa do Caju. E vai ser com o Fera do Forró, dia 22, no Parque Raul. Parque Raul? Onde é isso aí? É o complexo anexo do Clube dos 100, ali no Parque Piauí. Pode ir para o Clube dos 100. Então, vai ser um mega show, festa do Caju, uma festa que já é tradição. E o Washington brasileiro, Zeca e Banda, Zeca e Banda, e aí tem Rato do Forró por conta de Claudio Danecar. Rato do Forró. Então, meu amigo, dia 22 de outubro, grande show, festa do Caju, ali no Parque Raul, Clube dos 100, você não pode ficar de fora. O Fera do Forró, o Washington brasileiro. Quem está promovendo? Quem está promovendo? G.D.S.O. Claudio, sobe só um pouco, só um pouco. Olha, vai ser o Fera. E aí, como é que é o Claudio que se rebola ali? Eu não, esse Claudio, eu não, eu só sei, peixe, você dá, e pé. Gente, uma promoção do Pancadão G.D.S.O. dia 22 de outubro no Clube dos 100 no Parque Piauí. Depois da festa do Caju, na semana seguinte, vem a festa da castanha. É, tá certo. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Bota o VT no ar, meu filho. Bota aí, bota aí, meu filho, bote. 22 de outubro, o Parque Hall no Complexo Clube dos 100 apresenta Tradicional Festa do Caju. Ele vem aí. O Oceton Brasileiro. O Bravo do Piseiro. Sábado, 22 de outubro no Parque Hall. O Oceton Brasileiro. A Japa. A Japa. E ainda, Zeca e Banda. Tradicional Festa do Caju. Sábado, 22 de outubro no Parque Hall. O Oceton Brasileiro. A Japa. Zeca e Banda. Ingressos, Banca do Joel no Centro, Edson Lanches do Promorá, Bado Adelmo, Nair Manduce, e Portaria do Parque Hall. Apoio, Empório Prime, o Top e Remake Mais. Comente do Geral, FM o Dia. Olha, meus amigos, vai ser show, vai ser papongo, meu filho. É. Pense no showzão. Olha, gente, tem a promoção aqui da FM no Dia. Pra você que é telespectador da O Dia TV, nós temos aí também, você acompanha a programação da FM no Dia. Olha, Oi, como está seu smartphone? Talento? Ultrapassado ou quebrado? Ah, então fica ligado à promoção Coração de Melancia. Olha, Coração de Melancia. Que está rolando no perfil da FM no Dia no Instagram. No dia 17, de setembro, a FM no Dia e o cantor Alisson Rosa da música Coração de Melancia irão sortear um smartphone novinho, novinho, com película e tudo para participar. É fácil, 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 fácil. Basta entrar no perfil arroba FM no Dia 927, procurar o post da promoção e seguir o regulamento. Participe. Não perca esta grande oportunidade da FM no Dia. não perca mesmo, os smartphones não vinham para você, tá bom? Olha só, você não pode deixar de conferir a programação da FM no Dia, essa que você está comprando agora. falando em smartphone, tem como você conferir o seu smartphone ligeirinho, Cláudio? O nosso amigo Érico Monte, grande empresário da Zona Sudeste, pediu, até por favor, até por gentileza que nós colocássemos o áudio dele aí, a participação popular do ouvinte, e aí, eu estou aqui, será se é ele dizendo que vai assinar o contrato com nós, que ele está, nós estamos namorando um contrato, então vamos atender o nosso patrão? Vamos ver se vai bater na trave, vamos, vamos, vamos. Bom dia, meu amigo Chico Gomes, bom dia, Cláudio Alencar, meu amigo Chico Gomes, rapaz, deixa eu lhe falar, relatar um grave problema que está acontecendo na nossa localidade, Taboca, não só na Taboca do Pau Ferrado, mas em toda a região. Sim. A gente, a população está sofrendo bastante, não é de hoje, com a falta de transporte público, não tem ônibus, não tem van, não tem nada, aí o pobre assalariado que precisa ir trabalhar para garantir a manutenção da sua família, tem que gastar o seu salário com o malto táxi, tem que gastar o seu salário com outro tipo de transporte para poder ter o mínimo de dignidade. Então, o que acontece? A gente fala com esse pessoal da prefeitura e o que eles dizem é que na Taboca tem linha para se acabar, tem linha que não... Então, poxa, por que que não libera para quem pode, para quem tem condição de botar um carro e transportar as pessoas com o mínimo de respeito para fazerem isso? Eu mesmo me disponho a comprar um carro e botar à disposição do povo, mas tem toda essa questão burocrática de licitação, de linha, disso e daquilo, que a gente já viu que isso aí já foi, já está ultrapassado, já não serve mais, entendeu? Já não serve mais. As pessoas estão sofrendo todos os dias, todo dia tem um ônibus na Taboca, mas tem ônibus quebrado. Então, o pessoal do Pau de Cinza, Taboca, São Mateus, PSH, Parque Bumeranjo, todo mundo está sofrendo porque não tem transporte público, entendeu? Meu amigo, chama a atenção da prefeitura aí, por favor. Que prefeitura ineficiente, rapaz, ineficaz. Grande Eric, vou lhe visitar, meu filho, tá bom, essa questão do ônibus. Ele vai de ônibus, o Cláudio, para saber se é verdade mesmo. E aí, se for de ônibus, vai ir melhor desistir da visita. Ó, deixa eu te falar aqui uma coisa. Tem o ligeirinho? Tem. Vamos inventar o ligeirão, o cara compra um buzinho e bota o ligeirão. Olha, a participação do nosso amigo aí levanta uma situação que a gente... Vamos lá. Ontem, os nossos ouvintes levantaram a questão do... das UBS. Certo. hoje, uma outra questão crítica... Tudo que tem a ver com o transporte. ...lastimável, que é o transporte, tudo que afeta diretamente a população, sobretudo, a população mais carente, o povo mais... mais pobre da cidade. Ou seja, essa gestão veio para dificultar cada dia mais a vida do cidadão que mais precisa. para dificulitar. Foi. É, dificulitou aí. Para dificulitar. Vamos ao povo. O povo aqui tem prioridade. Vamos lá. Bom dia. Ei, Cláudio. Oi. Rapaz, por que a minha vigilância sanitária sobre o problema dos ônibus que eu estava falando agora bem aí, o povo em tudo o país tem louco, sabe de gente, tem que ter máscara, tem tudo, acabou, não tem mais pandemia, não. Bom dia, vê aí, faz uma... problema de loja que lotagem que tem algum que mata e outro tem máscara. Cada um do vídeo que cobra o outro tem máscara. Bom dia. Tá certo. Obrigado, inclusive. Muito obrigado mesmo. A máscara não é mais obrigatória, ela é opcional, né? Não há risco não. Vai de cada um. Aí o seguinte, não está desobrigado, não está desobrigado. Você simplesmente pode ter a opção de usar ou não usar. Eu uso, o Eliezer usa, o Claudio... A Geste está ali com a Geste, aliás, está ali com a máscara dela, o Rafael também, entendeu? Aqui, cada um faz a sua alternativa, a sua opção. Ô, 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 Pombinho, vamos colocar essa foto não aí. Vamos botar a primeira foto, vamos devagar, vamos devagar. Vamos devagar, vamos devagar. Vamos lá, vamos lá. né? É, certo. Tá certo, tá certo, meu filho. Vamos devagarinho, rindo, filho. Tinha a primeira. É. Pode colocar uma sequência aqui, a gente vai... Pronto, saiu o Edvaldo. Edvaldo, aniversariante do dia. Saiu o Edvaldo, aniversariante do dia, rapaz. Edvaldo, olha aí o Pretinho. Pretinho? Ah, rapaz. Olha aí o Edvaldo, meu irmão no velho, rapaz, felicidade. Saúde. Que Deus lhe abençoe, meu filho. Felicidade do meu. Rapaz, aquele de bigode eu conheço. É. O LS também conhece. Vice-prefeito lá de Lagoa do Pião. Essa foto ainda é nova, não. Não, ela tem um 2 janeirinho, tem um 2 janeirinho. Olha aí o outro aniversariante. Ah, aniversariante. Nosso amigo Alano do marketing aí, da... Felicidade, sucesso, saúde, sucesso, felicidade. Piscopo, parei. piscopo. Ei, rapaz, esquece aí, que é. Rapaz, por que não botaram uns efeitos especiais nessa foto? Quem é esse aí? Quem é? Grande Sérgio Miranda. Forte abraço pra você, que Deus abençoe nessa nova jornada. Que agora é nosso diretor executivo, agora eu vou ouvir aqui as palavras de cada um aqui, meu amigo Elias Rodrigues. Quem bate o martelo agora é o homem. É, é verdade. É a última palavra, é a decisão. É. Então é uma responsabilidade muito grande. Repita. É uma responsabilidade muito grande. Agora nós temos que... Vim, o que ele fez aqui? Não, encerrou. Olha, tem boa dele, não tem mais não. Doutor Sérgio Miranda, um abraço pra você. Tá brincando. Gente, um abração pro Sérgio Miranda, que Deus abençoe nessa nova página da sua vida. A responsabilidade agora caiu em cima das contas aí, mas sucesso. Mas tá preparado. É, é um homem preparado. Na verdade, ninguém cai, as pessoas não caem de paraquedas em lugar nenhum. Você só consegue algo por método. se tá, chegou onde chegou, é porque plantou pra tá colhendo. Agora, Cláudio, tem que andar na linha, porque se sair aqui, se ele aparecesse, Cláudio, pega bem ali à esquerda e passa na minha sala. A gente tem que ir todo. Oh, rapaz. Espero que isso não aconteça tão cedo. Esse negócio a gente passa na minha sala. O pior é que quando chega, é Bini Batista no ouvido. Passa na minha sala. Oh! Eita, rapaz. Aí diz o meu homem. Não, meu amigo velho. Não tem lactopuga que ganha. Ei! Olha, são sete horas e cinquenta minutos. Do Geral FM o Dia. Olha, o comentarista Chico Gomes presenciou no percurso da Vila Ima Dulce para Aldia TV, um vazamento de água bastante considerável, mais precisamente no cruzamento da Avenida Walter Alencar com Miguel Rosa. Um grande despediço de água. Acompanhe, meu filho. Tatu! No percurso feito da Vila Ima Dulce até aqui, no cruzamento da Avenida Walter Alencar com Miguel Rosa, esse aqui é o nono e mais caótico vazamento de água que eu encontrei. Até o sistema do dia de comunicação, nós ainda vamos encontrar no mínimo, no mínimo, mais cinco vazamentos. Então, faço aqui esse apelo, essa denúncia e esse apelo para a água de Teresina e para o poder público, para que se tome uma providência, para que se evite esse desperdício de água ou que faz falta para as pessoas que mais precisam de água potável. Faço aqui essa denúncia, essa reclamação e peço ao poder público que dê uma solução definitiva para essa situação caótica em que se encontra o sistema de abastecimento de água de Teresina com vazamentos e mais vazamentos e nem uma resposta por parte do poder público. Rapaz, num lugar bem transitado ali, não foi o Tragaro com a Miguel Rosa. Mas aí, se vocês forem, prestem atenção na narrativa que eu fiz aí, da Vila Irmanduce até ali, são nove. Nove? Nove? São nove vazamentos da Vila Irmanduce. Negar, Chico, tu tá dirigindo, tu não tá olhando pra frente, tu não, não? E tem que olhar com cuidado pra não cair no buraco que esses vazamentos acabam ocasionando. Já existe. E da volta a alencar, até aqui o sistema do dia, você ainda encontra cinco vazamentos. Meu Deus do céu. Então são 14, das Unas do Centro, pela Avenida Miguel Rosa. Exatamente. 14, 14! Doutor Pessoa, da Irmanduce, até a Freire Serafim, mas aí... Da Irmanduce até o sistema do dia aqui são 14. Até ali, a volta a alencar com a Miguel Rosa, eu contei nove. E da volta a alencar até o sistema do dia, só o vazamento. O vazamento. Meu Deus do céu. Então é uma situação que a gente denuncia corriqueiramente e nada é feito. Porque não é só o desperdício de Tiago. Vocês podem ver ali no vídeo, Claudio, que já tá se criando vários buracos ali porque o asfalto não suporta. Pra tirar o vazamento aí tem que fazer um buraco danado pra poder tirar a encanação. Exatamente. Aí vem outro problema que começa a interditar uma boa parte das vias. A gente gera um transtorno na vida da população gigantesco. Aquele, só pra finalizar, aquele é o mais crítico e o ponto inicial lá da Vila Irmanduce que começa os buracos que eu comecei a contar, começou só o xiringando, uma coisinha de nada. Lá já tá o acrachorro, o asfalto já cedeu. Dá até pra te bungar dentro. Dá pra te bungar. Dá pra te bungar. A produção já entrou em contato com a concessionária Água de Teresina ainda na manhã de ontem. Mas, até a publicação deste material, não tivemos retorno. E nem vai ter. Será, gente? Nem vai ter. Cláudio, é complicado. Isso aí, por que é que não vai ter? Porque nós temos no comando da cidade alguém que não tem capacidade de amistrar a cidade. Então, é o seguinte, quem presta qualquer tipo de serviço, quem é secretário, quem é apaziguado do prefeito, faz o que bem quer. Verdade. Porque na sua casa, Cláudio, que não é uma fala machista, na sua casa, Cláudio, aliás, quem manda é você. De que forma? As coisas têm que acontecer do jeito que você, sua patroa, sua esposa, determinam você também. Então, é o seguinte, se nós não temos capacidade de mandar no nosso recinto, acontece isso. Tá certo. Olha, são 7 horas e 54 minutos. Você está acompanhando o Comando Geral na sua O Dia TV, canal 23.1. É verdade, 23.1, afiliado à rede TV no estado do Piauí, no 23.2, o nosso canal alternativo e também na sua FM, o dia 92,7, além do aplicativo Rádios Net e no portal O Dia.com para o mundo inteiro. Quero mandar um grande abraço aqui para o nosso ouvinte, telespectador lá do Buenos Aires, nosso amigo Renato. Renato, como se ele é? Alô, Renatão, um abraço, meu irmão. Tem uma fotozinha aí, mostrando a televisão dele sintonizada aí no canal 23.1. Dá para mostrar aí? Vamos ver. Dá para mostrar aí? Ah, vai mostrar, vai mostrar. Mostra aí. Enquanto mostra, aqui, não é pressão não, é só, olha, obrigado, eu vou comprar o ônibus, isso é o Érico. E a parceria, nós vamos fechar. Não é pressão, só estou dizendo aqui que nós vamos... É o registro. Valeu. É o registro do retorno aqui do Érico Monte. Vamos falar de melatonina. É, melá... Tonina. Melá... Melatonina. Melatonina. Olha, e você vai encontrar esse produto lá no... É os produtos GF8. Você vai ligar agora para o 3233-6300. 3233-6300. Lá em Campo Maior, você procura a central de produção da Vendes Campos que você vai encontrar esses produtos GF8. Está certo, então? Lá em Água Branca, lá em Água Branca, você encontra também. Você vai procurar a Grace Kelly. Grace Kelly Rodrigues. O Rodrigues é coincidência, gente. É. Grace Kelly o quê? Ele é a igreja. Lá é a igreja. Rodrigues. Lá em Hidrolândia, no Ceará, você também procura a central da Vendes Campos lá. E lá em Água Branca, você procura o mineral. Rapaz, ele vende esse negócio lá e diz que... Frali, vamos falar sobre esse produto. Olá, amigo e amigo. Olha, essa história de não dormir à noite era igual a mim. Eu não dormia que prestar duas horas, três horas à noite já estava acordando. E agora chegou melatonina GF8. Esse é o produto. Quem não dorme à noite já amanhece o dia chateado, zangado. E agora não. Você que dorme bem, você já amanhece, beleza. E outro detalhe, né? Você que tem aquela enxaqueca crônica, olha isso aqui, chegou melatonina GF8. Esse produto aqui tem qualidade. Produto GF8, meu amigo, não vende em farmácia e nem vende em supermercado. Quanto custa, Frali? 50 reais tem 60 capas. Entregamos em todo o Brasil. Você que tem enxaqueca crônica, tem parente na família que tem mal de Alzheimer, mal de Parkinson, olha, se previne logo, hein? É esse aqui, ó. Esse sim, esse tem qualidade de vida. Então, e você que toma isso aqui vai ser beleza e vai ter qualidade de vida. Comando Geral FM O Dia. Nosso amigo Frali, rapaz. Ah, nosso amigo Frali. Você toma melatonina? Tomo, se me der o tom, na mesma hora. E você tá precisando. Se der, rapaz. Atenção, meu patrão Frali. Chiquinha. Mande aqui uma melatonina. Mas é baratinho demais, né? É baratinho demais. Olha, vamos, é, 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 é rapidinho. Rápido, rápido. Vamos a um breve intervalo comercial. Já, já nós estaremos de volta. É rápido. FM O Dia. Olha, oito horas, três minutos, estamos de volta com o seu comando geral até as oito e trinta da manhã. Aqui pela FM e TV O Dia, canal vinte e três ponto um e nos noventa e dois vírgula sete da FM O Dia para Teresina, Timão, Piauí, o Médio do Parnaíba inteiro ligado aí na FM O Dia. Estamos ao vivo no aplicativo Rádios Net, né? E no portal O Dia.com para o mundo inteiro, além do nosso canal alternativo vinte e três ponto dois. Vamos à central de produção do grupo Fran Lico, Irlande Farias. Bom dia, Irlande. Olá, bom dia, Cláudio Alicaba, bom dia, como você acompanha FM O Dia? E a TV O Dia, vamos falar da melatonina. Pessoal, você anda muito estressado, não tá dormindo direito, calma, calma, tome melatonina, meu amigo, meia hora antes de dormir, com certeza você vai ter um sono tranquilo, vai relaxar, não é? Pra que ficar nervoso? Retardo e envelhecimento também, a melatonina GF8, essa nossa melatonina, a Sala do Lecai, ouvir, né? Ela, você não vai encontrar ela em farmácia, só com os nossos agentes de venda ou em três lojas, uma em Campo Maior, lá no estúdio da Vente Campos, outra em Terezina, aqui na central do Grupo Frali, ao lado do Atlantis, na rua do Espírito de Lima, e a outra em Água Branca, ali por trás da igreja, não é? Central, a igreja Matriz, lá de Água Branca. Ou você pode encontrar também pelo site grupofrali.com, ou você pode ligar agora no 866-3233-6300. O nosso WhatsApp, 24 horas, feriado, final de semana, é o 994-35-5382. É muito fácil você encontrar o produto GF8. Como melatonina GF8, você vai ter um sono mais tranquilo e, com certeza, não vai ter estresse no ano de trânsito. Tá certo, Elan. Você sabe que acontece tudo isso e muito mais. Tome melatonina GF8. Bacana, Elan. Obrigado pela sua participação. Falando geral, FM o dia. Produto GF8 do Grupo Frali. Vamos falar da Remark. Olha, a Remark, a Remark Mais, está consolidada no mercado há mais de 50 anos e é uma empresa especializada na distribuição e comercialização de produtos médicos hospitalares, odontológicos, laboratoriais e medicamentos. Papoca, e no ar, a Remark Mais. A Remark Mais é especializada na distribuição e comercialização de produtos médicos, hospitalares, odontológicos, laboratoriais e medicamentos. Consolidada no mercado há mais de 50 anos, a Remark tem como missão proporcionar aos profissionais de saúde condições de desenvolver seus trabalhos disponibilizando produtos inovadores e de qualidade através de atendimento personalizado e eficiente. Entre em contato com a gente, telefone oito meia vinte e um zero meia três mil. Ficamos localizado na rua Barroso nove oito oito centro-norte em Terezinho. Oito horas, seis minutos. Comando geral, FM o dia. Eleições dois mil e vinte e dois. oito horas, seis minutos em Terezinha e nós continuamos com a cobertura das eleições dois mil e vinte e dois no comando geral. Com entrevistas dos candidatos. Com entrevistas dos candidatos à Assembleia Estadual e Federal, hoje recebemos a candidata que concorre ao cargo de deputada estadual pelo Solidariedade, a delegada Ana Melca, Ana Melca Cadena. A candidata terá quinze minutos para falar das suas principais propostas e responder os questionamentos dos comentaristas e do nosso público em geral. São oito horas, sete minutos. Vamos preparar nosso amigo Rafael. Candidata, seja bem-vinda ao sistema O Dia de Comunicação, em especial a rádio e TV O Dia. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. É muito bom a gente aqui compartilhar com quem está assistindo, até porque a gente é muito entusiasta dessa política em que a gente coloca as proposições, em que a gente trabalha com propósito e a gente quer que o eleitor também se oriente por essas questões, por essa plataforma para poder fazer a escolha adequada. Oito horas, sete minutos em Teresina. E o que me credencia a entrar na política sem candidata? Olha, na realidade a gente não entra como candidata sem que haja um entusiasmo das pessoas, né? De quem torna e de quem conhece o projeto, de quem conhece. E é assim que eu acredito na política. Enquanto delegada de polícia, que é a minha profissão, que é a minha carreira, eu consegui alcançar todos os estágios. Inclusive, até costumo brincar que eu sou delegada fim de carreira, porque eu já sou delegada classe especial e tive a oportunidade também de atuar na gestão. E foi lá, nesse espaço, que eu consegui alcançar as dores das pessoas. Eu digo muito que eu não conheço o estado do Piauí não é pelos livros nem pelo que as pessoas falam. É pelo trabalho e pelo campo, né? De estar junto às pessoas, de participar da elaboração do Plano Estadual de Segurança Pública. Então, a partir dessa carga técnica que eu carrego, né? Que com o desenvolvimento da minha atividade institucional, eu sei que eu posso contribuir nesse aspecto da transformação social que a política proporciona. Então, lá naquele espaço, eu posso pegar essa bagagem e posso estar contribuindo em outros eixos sociais para além da segurança. Hoje, na segurança pública, eu tenho a oportunidade de trabalhar nas consequências. Lá na política, eu vou ter a oportunidade de trabalhar nas causas. E trabalhando nas causas, a gente vai muito além do cenário da segurança. A gente trabalha nos eixos de educação, de infraestrutura, de economia, de assistência. E a gente trabalhando nesses eixos, a gente está trabalhando no índice de desenvolvimento humano da nossa cidade, do nosso estado. E ele é inversamente proporcional ao índice de criminalidade. O nosso problema hoje é que tanto os parlamentares, quanto os gestores, quanto a população em geral, muitas vezes não enxergam o sistema de uma forma holística. Sempre macula o cenário da segurança como se ela fosse um fim único. Quando, na realidade, a gente tem que observar que todos esses outros eixos dialogam simplesmente de forma direta com a segurança. Se eu não tenho uma escola de tempo integral, por exemplo, eu tenho um aluno que está com o tempo ansioso e muitas vezes é cooptado ali por quem está praticando, por essas inserções de facções, por quem está vendendo droga. Se eu tenho uma mulher que não conseguiu também, através do eixo da educação, ter uma boa formação, não se insere no mercado de trabalho, essa mulher também está sujeita a viver numa situação de não autonomia e se submeter a uma situação, um ciclo de violência pelo seu parceiro. Se eu não tenho uma infraestrutura decente, a polícia tem dificuldade de chegar lá na porta daquela casa, porque um local de difícil acesso, de pouca iluminação pública, é o local onde vai acontecer o crime. Se a gente está numa situação impactante aí da economia depois da pandemia e a gente não investe em política pública de emprego e renda, de estímulo ao pequeno agricultor, ou de estímulo ao pequeno empreendedor, eu também vou ter pessoas numa zona de necessidade que vai muitas vezes, em muitos casos, não é que isso seja a lógica completa de todos, mas em muitos casos que vai enveredar para práticas criminosas, práticas escusas. Então, você tem um cenário de que se você não enxergar esses outros eixos, e isso faz parte da atribuição do Legislativo, não só em pensar em políticas públicas, não só em destinar recursos através das emendas para projetos que fomentem essas áreas, mas também fiscalizar as ações do governo. Se você não tem candidato, se você não tem um representante que enxergue a necessidade de ecoar a voz desses vulneráveis, ou do público mais vulnerabilizado, principalmente quando a gente está falando de um impacto econômico, que pense em políticas públicas nesse sentido, você não garante uma representatividade que vá causar a transformação social que a política exige. Oito horas, doze minutos, em Teresina, Eliezer Rodrigues. Delegada, suas propostas para o combate à violência doméstica, que já é uma bandeira histórica sua, e para dar oportunidade também para essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Olha, eu tenho falado muito no Projeto Fênix, que eu tenho vontade de colocá-lo em prática, mas a essência desse projeto pode ser compartilhada através de vários outros que já vêm sendo implementados, inclusive pelos centros de referência. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou, no último relatório pós-pandemia, que o principal fator de mulheres viverem num cenário, num ciclo de violência, é a falta de autonomia. Então, além, é claro, da gente trabalhar na perspectiva da prevenção, da desconstrução, do machismo estrutural, que fomenta essa violência, a gente precisa garantir que essa mulher, além da instrução, ela também possa ter alguma atividade, e isso precisa ser estimulado através de uma capacitação, e para além disso, o fomento também através de pequenas linhas de crédito. Se a gente também não oportunizar que essa mulher possa investir nessa pequena habilidade ali que foi desenvolvida através dessa capacitação, a gente também não vai conseguir fazer muito essa mudança. Então, um dos projetos que eu sou muito entusiasta é esse, por saber desse cenário, da dificuldade que as mulheres têm em se desvencilhar da situação de violência pela falta de autonomia. Mas, óbvio, que eu quero encampar fortemente a perspectiva da prevenção, e também, não menos importante, a gente trabalhar em projetos de fortalecimento dos espaços de segurança, das forças de segurança, principalmente de forma especializada, atuando ainda na consequência, não só nas causas, para que a gente possa fazer uma contenção. Mas, enquanto a gente não enxergar a necessidade de acolher esses outros aspectos da vida dessa mulher, a gente não vai conseguir, apenas com a aplicação da Lei Maria da Penha, da Lei do Feminicídio, ou de ações afirmativas nesse aspecto, tangenciar essa violência, a gente vai continuar com esses números. Chico Gomes. A senhora é candidata a deputada estadual, mas falando de Teresina, que é uma capital, uma cidade grande, numerosa, que tem suas dificuldades. A senhora mesmo falou a questão do acesso às comunidades. Como a senhora, através do seu mandato de deputada estadual, pode estar contribuindo para melhorar em questões das nossas ruas e vielas, muitas vezes totalmente inacessíveis, no questão de calçamento, asfaltamento. Nós temos ruas que a gente anda por vielas, vai dar um beco. Sim. A situação totalmente desfavorável à população. Como a senhora, através do seu mandato, pode contribuir para o melhoramento dessa situação? Olha, o deputado estadual, ele, além de fiscalizar as ações do Estado, ele tem a oportunidade de destinar emendas e de proporcionar o apoio na infraestrutura das cidades. Isso se faz se você realmente tem essa empatia de saber, identificar e ouvir as pessoas sobre as necessidades que existem ali naquele local. Como eu disse aqui, eu conheço a cidade, principalmente Teresina, que foi onde eu atuei com mais intensidade. Passei cinco anos no interior do Estado e depois, todo o resto da minha carreira foi aqui em Teresina, apesar de fazer muitas viagens em cidades do interior. Mas, entendendo a necessidade daqui, por caminhar aqui. Até as nossas viaturas, às vezes, elas, de forma recorrente, vão para as oficinas em razão da infraestrutura. Então, é isso que eu falo. Eu sempre enxerguei esse liame dessas questões, desses outros eixos sociais, com a segurança pública. Dificuldade de acesso aos locais também proporciona o crescimento do crime naquela região. Então, para a gente é muito importante ouvir, identificar esses locais e, como parlamentar, saber investir esse recurso público nesses espaços para a gente garantir essa infraestrutura. Alinhada, é claro, ao entusiasmo de outros parlamentares que devem também enxergar isso como algo muito importante e um divisor de águas em outros cenários. Não só na acessibilidade, na mobilidade das pessoas, mas também na repercussão, na perspectiva da segurança. Oito horas, dezesseis minutos, vamos ao povo. Cleone, da Cidade Jardim. Ela se declara feminista? E com qual vertente do feminismo, o que ela não concorda no feminismo? Cleone, Cidade Jardim. Interessante. Eu fico feliz em ser identificada pela bandeira da segurança e a bandeira da mulher. Então, essa identidade já ficou muito sedimentada na mente das pessoas e eu fico feliz por isso. Eu gosto de desconstruir na mente das pessoas, principalmente, essa questão do feminismo que as pessoas colocam como contraponto do machismo e, às vezes, levam para uma perspectiva mais radical. O machismo é o homem no centro de tudo e a reprodução do machismo se dá só por homens. Mulheres também reproduzem atitudes que estão nessa evadas desse machismo. Eu investiguei muitos feminicídios e, em alguns deles, eu tive a oportunidade de ouvir falas machistas de homens dizerem qualquer homem faria isso no meu lugar e isso me fazer lembrar daquela frase de que o machismo mata. E isso me preocupar muito. E me impactar também. Eu vim entender o feminismo exatamente atuando como delegada de polícia principalmente nesses crimes de investigação de feminicídios. quando as mulheres são mortas em razão do sexo feminino. Mas o que eu quero diferenciar? O feminismo não é o femismo. O femismo é a mulher no centro de tudo. O machismo é o homem no centro de tudo. Eu não sou idealista nem do machismo nem do feminismo. Nem do femismo. Eu sou idealista do feminismo que busca equilibrar o exercício da cidadania por homens e mulheres. Quando a gente vê a nossa Constituição, ela traz o princípio da isonomia, que é exatamente para equilibrar quem ainda está numa perspectiva de vulnerabilidade. Se você for ali na DHPP e investigar quais são as motivações que levam ao assassinato dos homens, às mortes violentas, letais, intencionais que a gente chama, vocês vão ver que os homens estão morrendo em razão da prática de violência urbana. As mulheres estão morrendo em sua grande maioria dentro de casa, no lugar onde elas deviam ser mais protegidas. Então, você vê claramente em números e não em falas apenas, não é um discurso falacioso, você vê em dados que mais de 50%, geralmente, anualmente, a gente pega a média de todos os últimos anos, as mulheres têm morrido em razão de serem mulheres e dentro de casa, na sua grande maioria. Então, é preciso a gente enxergar que existe essa realidade de vulnerabilidade da mulher ainda por uma realidade de machismo estrutural e o feminismo, ele vem nessa ótica da aplicação do princípio da isonomia da Constituição Federal, tentar equilibrar essa balança. É como se a gente estivesse num pêndulo assim, ó. Tá certo. E aí vem as ações afirmativas pra fazer esse levante. Olha, o seu Francisco do Parque Piauí está fazendo a pergunta. Como é que a senhora tem um belo salário e quer se credenciar a deputada e diga qual o trabalho social que a senhora tem? Ô, Francisco, é exatamente isso que a gente tem que desmistificar na política. Eu não estou procurando emprego, Francisco. Eu tenho minha carreira, eu já sou final de carreira na realidade, na minha... Apesar de muito jovem, né? É, obrigada, Eliezer. Obrigada pelo elogio. Mas é importante a gente desconstruir isso porque as pessoas acham e confundem muito a atividade política como uma carreira ou uma profissão. Na realidade, o político ele é aquele canal de transformação social, ele vai te representar pra isso. Então você tem que entender que é exatamente por isso que eu encampei esse espaço. Foi no meu trabalho, naquele trabalho que eu ocupei por meritocracia, que eu enxerguei que eu podia contribuir mais, já que eu cheguei no limite naquela pasta específica de segurança e poder conversar e ser a voz de vocês em espaços mais amplos, em eixos sociais mais amplos e eu tô à disposição pra isso, Francisco. Qualquer sugestão que você tiver, pode entrar nas minhas redes sociais. Um minuto e meio para as considerações finais. Gente, agradecer o espaço, muito obrigada, é importante que a população ela vote consciente. Eu tenho acreditado na mudança da política, eu sou muito idealista porque eu encampo esses espaços desde a minha profissão até os espaços políticos sem apadrinhamento. Então eu acredito que a gente pode fazer a transformação na realidade que a gente vive. Eu quero ser a voz das mulheres, a voz dos homens, a voz das famílias que precisam ter seus direitos observados, que precisam ter a sua dignidade, a sua cidadania preservada. Eu quero aplicar a justiça social a partir dessa bagagem técnica que eu tenho na segurança, no espaço de transformação social, no espaço de legislação e no espaço de fiscalização que é oportunizado pela política. Então eu quero ser sua deputada estadual com o número 77321 pelo solidariedade lá na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí a partir de 2022. Candidata, muito obrigado pela sua presença aqui no Sistema Dia de Comunicação especial ao Comando Geral aqui na Rádio e TV o dia. Sucesso, boa sorte. Obrigada, agradeço. Olha, são 8 horas 20 minutos entre as eleições 2022. e 22. 8 horas 22 minutos em Teresina, vamos falar de coisa boa no oferecimento do restaurante, aliás, do Dourado Restaurante na Praça do Marquês, ali em frente ao Banco do Brasil. Ai, meu filho, eu mandei uma imagem aí do LDJ pra você. Olha, só lembrando que pode dar as imagens. Vamos falar de festa. Dia 6, terça-feira agora, no oferecimento do Dourado Restaurante. Você vai conferir o pancadão Força Negra lá no povoado Lagoa da Mata, lá no Clube do Ratão. Portanto, vai ser nesta terça-feira, a partir das 22 horas, no Clube do Ratão, lá no povoado Lagoa da Mata, Zona Rural de Teresina. Portanto, você é o nosso convidado especial a marcar presença. Forte abraço a todos aí do pancadão Força Negra. Tem aí? Tem? É, é. Tem não? Tá certo. Vamos continuar, vamos trabalhar, meu amigo velho. Vamos falar agora da Construtora Góes. Olha, que bom senhor Gil, você encontra a Construtora Góes. Quando se fala, Chico Gomes, em Construtora Góes, o que que vem na cabeça? O nosso amigo Joãozinho da Varjota, gente do bem em Mocinho Gil. Então, se você precisa, se você está pretendendo, precisando de uma empresa séria e que trabalha com a qualidade no ramo da construção civil, é, e aí é o seguinte, especializada em pavimentação em Paralelé Pípedos. Acertou! Repete aí. Paralelé Pípedos. Acertou, meu filho. Então, com certeza, a melhor pedida para você é a Construtora Góes do da Varjota. Olha lá. Olha lá nos quartos. Então, entre em contato agora mesmo com o nosso amigo Zé de Góes através dos contatos 869-9553-7452 ou através do e-mail joaocruz.pi arroba hotmail.com e venha fazer um orçamento conosco. Eu falei da Construtora Góes do nosso amigo Joãozinho da Varjota. Mando geral FM o dia. Chico Gomes, meu amigo, dessa vez você acertou. É, acertei. O senhor Ferdinand Pereira, morador do bairro Mocambinho, na zona norte de Teresina cobra a conclusão das obras da Praça da Telemar, conhecida como Praça da Telemar, cartão postal da região. A previsão de entrega da revitalização da área era o primeiro semestre do ano, mas até agora só nada, 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 nada misturado com coisa nenhuma. E moradores e comerciantes reclamam. E meu amigo, papoca esse negócio aí no ar, vai. Eu pedi aqui reforçar aqui a Saad Norte novamente através do Daniel aí. Daniel, cara, doutora Luana, gente boa, que possa concluir as obras da Praça da Telemar. Olha aí, pessoal, a situação ali, Olha a situação aí, ó. Retiraram os quiosques daqui e o pessoal tá reclamando porque nunca mais trouxeram os quiosques. Na promessa que o doutor Pessoa iria fazer os quiosques e até agora nada. Então peça aí, encarecidamente, o pessoal da Saad que conclua aí, ó, pelo menos as passarelas aí, ó. Olha a área aí, ó. Olha, eu vou mostrar pra vocês aí. Vai compartilhando, pessoal, no Instagram, Facebook, nas minhas redes sociais. Tá aí, ó, no meio do povo aí, pessoal, cuidado aí na eleição aí, cuidado pra não votar nesses parasitas aí, viu? Esses parasitas vão pros seus bairros aí só mentir, viu? e tentar ali comprar. Cuidado. Eu aqui no meio do povo direto, olha a área aí, ó. Não terminaram a obra, tem mais, tem mais obra inacabada aqui, 700 mil reais. Eu queria, gostaria de saber onde é que tá esse dinheiro, meu grande amigo Daniel, Ana Paula e minha grande amiga Luana. Gente boa, olha aí, pessoal, vou me abaixar aí, ó. Olha aí, olha aí, A praça está inacabada. Ela continua inacabada, já gravei inúmeros vídeos aqui, mais de 10 vídeos aqui, pedindo aqui a praça da telemática, é uma referência, é uma praça de referência, tá aí, ó, tudo inacabado aí, ó. Comando Geral, FM o Dia. Eu não entendi mais nada. Todos os pedidos que ele fez aí, ele usou a palavra meu amigo, minha amiga Ana Paula, que é ex-superintendente, meu amigo Daniel, que é... atual superintendente, filho da ex-superintendente. Meu amigo doutor Pessoa. Ah! Amizade danada, é? E não fizeram nada desse amigo. Bota bi. E pros inimigos, fala o quê pros inimigos? Ó, ó, bota bi. Olha, a praça da telemática é o cartão postal do meu amigo. Inclusive, ela tem o nome dela, o nome não é praça da telemática, ela é conhecida como praça da telemática, mas é telegrafo, não sei o quê, eu esqueci o nome lá. Telemar, é telemar. É telemar, é telemar. Em resposta à solicitação da nossa produção, a prefeitura de Teresina, por meio da superintendência das ações administrativas da centralizada Saúde Norte, informa que uma nova empresa vai assumir os serviços referentes aos quiosques da praça da telemar, com o objetivo de agilizar a obra que em breve vai ser concluída e entregue para os moradores da zona norte de Teresina. portanto, nossos amigos, está aí, está aí a solução. Só mais um dia. Tem um áudio de Bequim, por favor, vamos deixar colocar no ar. Vamos lá, vamos lá. Já, dá tempo, dá tempo, dá tempo? Vamos ver aqui, vamos ver, dá tempo? Ah, vamos ver aqui. Não, não, para aí, para aí, isso aqui, ó. É o que? É o que? Vixe, rapaz, vixe, vixe, não deu certo não, vamos ver. Bom dia, meu amigo Chico Gomes, bom dia, Cláudio Alencar. Chico Gomes, Chico Gomes, rapaz, diga aí para o meu amigo Cláudio Alencar e para o LES, que nós vamos fechar essa parceria aí, que eu estou sendo movido por livre e espontânea impressão. Oito horas e vinte e oito minutos, o nosso diretor Zondel, calma, Adel, calma, vamos devagar. Gente, gente, sexta-feira, já no clima de final de semana, e vamos para um final de semana abençoado. Final de programa, Elias Rodrigues. Bom dia, Cláudio Alencar, Chico, ouvintes, telespectadores, internautas, ótimo final de semana, descansem até segunda-feira. É. Chico Gomes. Bom dia, Cláudio, Elias, a nossa equipe, bom dia você de casa, abraça rapidinho aqui o Fernando Campos, que nos mandou um vídeo ouvindo o comando geral, mas não dá tempo de colocar, segunda-feira a gente coloca. Bom final de semana, todos. Abração, Jayce, Ed, Pombinho, e aos nossos ouvintes e telespectadores, um bom, um ótimo final de semana, até segunda, tchau, tchau, calma, fui. Pressão, pressão.